Música A gente corpo guarda floresta atos toluhat Hala o serviço com o contrato nebe a certeza Contrato entre a Secretaria de Estado Floresta no A gente corpo guarda floresta irakne Termina a ONU e a Loura entrou decenida fula em dezembro Mas betou agora o governo se deu aqui a decisão Certeza para a gente corpo guarda floresta irakne Tu é deputado Antônio Verdeal, Rússia Bancada Cunto Dadao Né, corpo guarda floresta irakne Decide serviço voluntário de reindecisão Loss, Rússia Secretaria de Estado Floresta E todos acompanham a Loura Mosca Agora Dadao e a gente corpo guarda florestal 304 pessoas A gente corpo guarda floresta irakne A gente corpo guarda floresta irakne A gente corpo guarda floresta irakne Durante Né, destaca em município São Rússia Rússia Inclui Résia Administrativa Especial Ecusia Ambeno Odehalo Controlo Ba Atividade Ilegal Hanessan Tessinosunu Rayar Biru No Casa Animal Fuxira Adriano Verdeal, Zayme dos Santos Xemén Odehalo Controlo Ba Atividade Ilegal Odehalo Controlo Ba Atividade Ilegal Odehalo Controlo Ba Atividade Ilegal